Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo de Last Day, galerinha, estamos aqui com a nossa série dos veículos, galera, e a gente já mostrou alguns veículos e agora eu vou mostrar o que se libera de novo aqui quando a gente monta o tanque ATV, tá? Como eu falei no vídeo do tanque ATV, é o veículo mais difícil de montar atualmente, atualmente no jogo tem a moto, o barco e o tanque ATV, vai que no futuro você está vendo esse vídeo e já tem outro veículo, né? Então atualmente ele é o mais difícil, a gente precisa, como eu já falei no outro vídeo, a gente precisa invadir Bunker bravo para estar limpando, para estar pegando itens, fazer parte da temporada, caça Nick e tudo mais aí, né? O tanque ATV, galera, ele libera essa área, você pega, vem aqui na torre de vigia, libera essa torre de vigia, essa área vai ser mostrada. A gente tem aqui, galera, o bosque, tá? De pinheiros, que é exatamente igualzinho a este vermelho aqui, então não faz sentido você ir com o tanque ATV para farmar nesta localidade aqui, tá? A gente tem aqui, de novo, o pântano amarelo, que eu vou dar uma entrada nele aqui, tá? Lembrando que o foco aqui não é farmar tudo, não é mostrar modo econômico, porque eu já fiz isso aí no meu canal, modo econômico aí, e fazendo farmadas aqui no pântano, né? Na minha conta do zero eu não consegui montar esse tanque ATV, mas na principal aqui tem, né? O amarelo aqui, galera, eu não farmo muito, porque o vermelho tem muito mais coisas, né? E aqui, galera, o que acontece aqui? Esta roupa aqui, né, a gente pode usar ela aqui, que ela camufla, tá? Os zumbis, se eles precisam de uma certa... se eles me... dessa distância aqui, eles vão me ver. Se eu aproximar, eles vão me ver. Com essa roupa, eu posso chegar mais perto sem eles me ver, a não ser que eu chegue muito perto, aí eles conseguem me ver, tá? Então, galera, a gente vai ter aqui, ó, esta madeirinha, tá? E a gente vai estar utilizando, para estar evoluindo os baús, né? Porque os baús, eles... depois você coloca em cartilheira, né? Que ficam um em cima do outro, eles começam no level 1, a gente pode até no level 11. E esse cada level, o SWAT segue a capacidade de 5 itens a mais para guardar. Então, aquele baú vai caber muito mais itens, tá? Também vai estar fazendo alguns outros crafts, alguns crafts de enfeite, que eu até gosto muito deles, né? Que é esses crafts aqui, ó, muito da hora, né? E também a parede level 5, juntamente com o titânio do barco, tá? Então, ali, a gente usou a machadinha de ferro. A gente vai usar aqui, galera, a pá, para estar pegando aqui, ó, a tufa, né? A tufa também vai ter alguns... e o craft vai precisar dela. E a gente consegue fazer também aquele combustível, galera, que é mais forte que o carvão. Com a máscara de gás aqui, ó, a gente consegue chegar perto disso daqui, ó. Porque sem a máscara de gás, ó, eu começo a tomar porrada, ó. É gás, né? É gás. Deixa eu colocar a máscara de gás. E com a picareta aqui, galera, eu vou pegar aqui, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. A gente vai pegar aqui, galera, o enxofre. Vai ser preciso alguns crafts. Essa aqui é a tufa, essa aqui é a madeira. Essa aqui é a madeira torre de freixo, né? Que a gente coloca ali no... na bancadinha lá do... na nossa base, para estar fazendo outros itens, ó. E esses zumbis aqui, ó, eles estão tudo atrás de mim, ó. É, provavelmente algum boot passou, tá? Eu não vou matar esses zumbis, não. Provavelmente algum boot passou aqui e... E foi embora e eles vêm em cima de mim. Isso sempre acontece. Mas eu sempre farmo aqui, galera, na floresta vermelha, tá? Ou eu venho aqui e farmo ela toda e vou embora, né? Ou eu venho aqui, farmo na vermelha, vou para amarelo e volto para vermelha de novo, tá? Tem essas duas possibilidades aí, né? E a gente tem a folhinha também que a gente pega, galera, que vai precisar pegar alguns crafts, né? E a gente tem aqui um motor que a gente coloca a bateria para pegar chumba, galera. Isso mesmo, tá? Então esses são os itens novos que a gente pega aqui. E com eles a gente vai estar liberando outros crafts, tá? E a localidade nova que a gente libera aqui com o tanque ATV. Olha o tanque que ficou aqui junto. Eu não me lembro de ter visto nenhuma outra vez eles estão juntos assim, né? E essa aqui é a folhinha que a gente pega, galera, ó. A semente, né? A gente pegou milho, mas ela dá uma outra folhinha. Deixa eu ver se a gente acha mais aqui, ó. Se eu não me engano é o broto, né? Que ela chama. Ó. Não deu. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó lá, agora deu o broto, né? Então aqui, ó. A gente tem o milho e o broto e esses outros itens aqui, né? Bem da hora, bem da hora. Deixa eu colocar essa máscara aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho o motorzinho aqui, ó. Mas como eu não matei os zumbis tudo, né? Ó. Como eu não matei os zumbis tudo, eles vão tudo correr detrás de mim. Fora os próprios baús, né, galera? Os baús que vêm. Esse daqui, ó. A gente vem com uma bateria, né? Que a gente consegue lá no banque bravo. E alguns outros. Uma qualidade que dá como prêmio também, né? E, ó. A gente coloca aqui, galera, ó. Só que vai vir muitos zumbis, né? E ali, ó o tanto zumbi que veio. Porque eu não matei, né? Se deu certo, você vai matar eles tudo antes, né? Ó. Vamos sair fora, vamos sair fora. Então, galera. Ali, você matou todos os zumbis que colocou ali. Vai vir alguns outros zumbis. Pouco que você consegue matar o Fuji. E daí ali vai dar uma caixa, né? Com chumbo. A gente carrega ela. Coloca o nosso tanque ATV. E vai lá, galera, e coloca lá no banho ácido. Pra gente tá fazendo. Pra gente tá pegando o chumbo, né? E o que que acontece, galera? Esta é a nova localidade. E eu posso também, galera, com o tanque ATV. E pra essas outras localidades que eu posso até correr, né? Eu, voltando, posso correr. Mas indo, eu não posso correr, tá? Então, galera, a gente pode ir com o tanque ATV. Nas outras localidades. Florestinha, qualquer outra localidade. A gente pode ir na invasão. Eu vou até entrar nessa localidade aqui. Só que não faz sentido. Porque, além do... De tudo. O tanque ATV, ele gasta... Ele só tem 4 slots pra gente guardar. Se sua moto estiver mais evoluído. Eu acredito que se liberou o tanque ATV e sua moto, ele deve estar no máximo. Ou com os slots tudo. Que é 8. É melhor ir com a moto, né? Então, mas o tanque ATV que é de boa. Vamos ver aqui, ó. Ele entrando aqui na localidade, né? Só que o tanque ATV, galera, ele... Aqui, aqui é o slot dele, né? O tanque ATV a gente não pode correr no mapa igual a moto vai. A moto a gente sobe e consegue andar com ela. Aqui, se eu subir no tanque ATV, ele já sai do mapa de uma vez. Então, galera, essas aí são as localidades e os itens que a gente consegue de novo nas novas localidades depois de montar o tanque ATV. Se você gostou, dê seu like. Eu sou o Balta e te vejo no próximo... Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.